Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Línea Lopes e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente pode fazer um quebra-cabeça desse aqui, que a gente pode mexer tanto no celular quanto no nosso PC. Esse aqui eu estou fazendo no meu celular, então eu estou arrastando com o dedo. E você pode colocar qualquer imagem que você quiser, mandar através de link, através do Google Classroom, através do WhatsApp, do jeito que você quiser. Gente, fica muito legal, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem do tema, já se inscreva no canal e dá o seu like. Vem comigo! Então vamos lá, eu estou aqui no meu celular, essa aqui é a tela do meu celular e é o celular Android. Então, primeira coisa, a gente vai na página de pesquisa do Google para facilitar para a gente e aí você digita assim o nome do nosso aplicativo. Olha, Gigsaw Planet e você coloca o .com. Já está até aqui, clica em ir ou no enter, dependendo do seu celular. E aí, gente, já abre para a gente fazer o nosso quebra-cabeça. Se vocês observarem, tem vários, né, que o pessoal já vai fazendo e vai colocando nas pastas e você, inclusive, pode utilizar esses quebra-cabeças se você quiser. No caso, você clica em cima deles, ó, vamos clicar nesse aqui do Halloween, por exemplo. Olha lá, ele já vem o quebra-cabeça para a gente, né? Viu? Para a gente poder montar, ó, vai montando, certo? No nosso caso, a gente quer fazer um quebra-cabeça, ok? Então, nós vamos vir aqui em cima, deixa eu ir até lá em cima. E aí, você tem duas opções, né? Se você já tiver o login, no caso, provavelmente, você não tem, porque você está aqui, né, no vídeo. Você clica em entrar. Se você não tiver, você vai precisar inscrever-se, fazer um cadastro no site. No caso, eu não tenho. Então, eu vou colocar em inscrever-se. E aí, você vai precisar colocar o nome do seu usuário. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, psicopedagoga Lilian Lopes. Aqui embaixo, eu vou colocar meu e-mail, depois eu vou escolher uma senha. Né? Então, deixa eu colocar aqui o meu e-mail. Ok. Depois, eu vou escolher uma senha de pelo menos seis caracteres. Ok? Aí, você vai embaixo aqui, confirma a senha. Colocar eu não sou robô, já tinha colocado sem querer. E vai clicar aqui, ó, em inscreva-se. Inscreva-se. E ele vai fazer já o seu cadastro. Quer salvar a senha? Salvar. Obrigado. Aí, o que vai acontecer? A gente precisa prestar atenção, ó. Vai um link para esse e-mail que você colocou ali, para você se inscrever. Você precisa entrar lá no seu e-mail e confirmar. Então, eu vou lá no meu e-mail. Ó, já até apareceu aqui. Vou no meu e-mail. E vou confirmar, ó, nesse link aqui, ó. No link azul, tá? Clicando em cima dele. Então, ele vai... Ó, seu e-mail foi confirmado com sucesso. Então, a minha conta já está ativada e eu posso entrar. Clico em entrar. Daí, ele vai pedir novamente nome de usuário ou e-mail. No caso, eu já salvei tudo, né? Tenho aquele nome de usuário. Clico em entrar. Pronto. Eu já estou na minha conta. Então, se vocês observarem, já existem diversos quebra-cabeças aqui das pessoas, né? Que fizeram. Aqui é como se fosse uma rede social mesmo. A gente coloca, a gente compartilha com outras pessoas, né? Mas, a gente não quer de outras pessoas porque a gente quer fazer de acordo com o nosso conteúdo. Então, eu vou mostrar como que a gente pode iniciar aqui ou aqui. Por exemplo, nesse espaço, a gente pode mudar as nossas configurações. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou lá configurações e eu posso mudar, ó, para tema claro, tema escuro, português, né? Se alterar a senha, colocar uma foto diferente, escrever ela sobre mim, colocar o meu site. Exatamente por ser uma rede social, também é uma forma, né, de divulgar o seu trabalho também. Então, essa você tem a opção. No caso, eu vou porque eu quero criar o meu próprio, né? O meu próprio quebra-cabeça porque eu quero mostrar o meu conteúdo. Então, gente, a gente pode colocar um monte, assim. É só ter criatividade. Então, por exemplo, você quer mostrar um, um, da aula de história lá, países europeus, né? Você pode colocar esse desenho. Professores de ciências, o corpo humano. É só usar mesmo a criatividade. A gente vai vir aqui, ó, nesses três pontinhos e clica nele. E vamos colocar aqui, ó, em criar. Então, você tem essa opção, ó, de os quebra-cabeças que você já tiver, os seus jogos que você já tiver salvo, você pode explorar. Mas, como a gente quer fazer o nosso, é criar. Então, eu clico em criar, tá? Então, aqui nessa página, o que que acontece? A gente pode mudar. Como que a gente muda? Aqui, a gente pode colocar, ó. Se você quer pra mais fácil, mais difícil. Então, você pode fazer quebra-cabeça, lá. De quatro peças, que é bem facinho, até, ó, 300 peças. Então, eu vou deixar 12 peças, tá? Vamos deixar com 12 peças. Esse espaço aqui é a forma que você quer o seu quebra-cabeça. Então, eu vou deixar nesse segundo, que é o mais comum, né? E a rotação. O que que é essa rotação? Eu costumo deixar desmarcado, porque a rotação é quando você inverte, sabe, as figuras, assim. Eu acho que fica bem mais difícil. Mas, claro, que depende do nível de turma que você tá trabalhando, né? Eu vou colocar etiquetas. O que que são as etiquetas? É uma pequena explicação que você queira dar sobre o assunto. Então, é, por exemplo, Atividade para testar o site. Você vai explicar pro seu aluno o que você quer que ele encontre ali, né? Fez todas essas alterações. Você vai vir aqui, ó, em Escolher Arquivo. Vou clicar nele. E ele vai pra minha galeria. Ele vai encontrar algumas fotos. Aí, um monte de fotos, né? Mas, eu também tenho essa opção aqui, ó, de procurar aqui, tá? Porque fica mais, de repente, mais fácil pra procurar. Por quê? Porque aqui a gente também tem a opção do Bitmode, se você quiser colocar. Tem, às vezes, do Drive, se já estiver lá. Então, existem mais opções, né? Ó, galeria, fotos, Onidrive, os meus arquivos. E aí, você procura a foto que você quiser. Eu vou escolher uma foto que eu fiz pelo Canva, tá? Com a minha Bitmode já. Então, é só clicar na foto. Ele já vem direto pra cá, ó. Já tá aqui, ó. PNG. E eu vou escolher o nome aqui. Teste. Tudo bem? Então, eu já escolhi o arquivo. Olha lá, ó. Já escolhi o arquivo. Já coloquei o nome do meu arquivo. A quantidade de peça. O jeito, né? A forma da minha peça. Se eu quero rotação ou não. E esse aqui é o meu álbum. Então, eu posso fazer um álbum. E colocar o nome desse álbum. Eu vou deixar assim mesmo, né? E aqui a etiqueta. Ou seja, a explicação. Acabou aqui, gente. Clica em criar. Vocês acreditam que é só isso? Ele vai criar o nosso quebra-cabeça? De forma simples. Rápido e fácil. Pronto, gente. Conseguimos formar o nosso quebra-cabeça. E o legal é que você pode fazer tanto no celular. Quanto no seu PC, tá? Não importa. Porque é um site, né? Esse que eu passei pra vocês. E olha como que ele vem. Ele vem todo misturadão, né? É só a gente organizar. Então, eu vou explicar pra vocês aqui. Como que a gente vai fazer com os nossos meninos. Ó. Essa primeira aqui, ó. É pra você trocar a sua figura, tá? Esse segundo é um fantasminha. Por que fantasminha? Quando você clica, ó. Ele aparece a imagem. Como ela deve ficar. Que imagem que a gente enviou pros meninos, né? Esse terceiro aqui. Vamos clicar nele. É pra você organizar e desorganizar. Vamos supor que tá muito complicado pro aluno. O aluno tem a dificuldade. Ele vai clicar aqui, ó. Em organizar. Então, ó. Clica no organizar. Ele já fica com as peças parecidas do local, né? Que é pra gente colocar a imagem. Se eu clicar novamente no fantasma. Ela some. Certo? Então, ó. Esses três pontinhos aqui. Ele é pra gente ter algumas coisas. A gente pode reiniciar. Ou seja, fazer novamente o quebra-cabeça. Tem o fundo. Você pode trocar a cor. Ó. Vamos clicar no verdinho. Ó lá. Fica diferente. Porque dependendo do conteúdo que a gente coloca pros meninos, né? Ele... A gente precisa de um fundo diferenciado também. Ó lá. Tem as configurações. Vamos clicar em configurações. Você pode colocar som. Você pode ter a opção de colocar pra tela cheia ou não. Eu já vou falar daqui a pouco, né? Exibir a imagem automaticamente no começo. Então, exibir o fantasma automaticamente. Eu não gosto, né? Porque daí... Bom, depende de cada pro, né? E do nível também da criança, né? E o esboço do fantasma. E ó. E a opacidade. Tá vendo aqui, ó? Você pode colocar quanto mais opaco, mais forte o seu fantasma. Ou seja, mais contraste ele tem, né? Fica uma figura normal. Menos contraste significa que ele fica mais transparente, tá? Vou colocar o cancelar aqui, tá? Outra coisa que é legal, que eu acho bacana, é o tempo. Tá vendo aqui? Ele vai contando o tempo. Então, você pode fazer uma competição com o seu aluno, né? Ah, vamos ver quem termina mais rápido. Vamos ver quem descobre a figura primeiro mais rápido. Tudo isso, né? E aqui é pra gente poder exibir em tela cheia. Então, clicou lá. Ele vai pra tela cheia. E se você quiser voltar à tela normal. Deixa eu tirar esse negocinho daqui. Você clica aqui, ó. No mesmo lugar, tá? E aí ele vai voltar. Vamos voltar. A tela normal. Tem uma outra aqui, ó. Essa setinha aqui. É pra gente poder editar o vídeo. Tanto ali quanto esse aqui. É pra editar o vídeo, não. No caso, a figura. Então, ó. Clicou, ó. Você pode modificar a peça. Você pode personalizar ou então o original. Né? São os tipos de peça, tá? Vamos lá. E a gente tem essa opção. Que eu acho muito legal e importante. Que é o compartilhamento. Então, eu posso compartilhar, olha só. Facebook, Twitter, e-mail. O Facebook, deixa eu explicar pra vocês. Às vezes, você tem um grupo no Facebook de alunos. Então, você pode colocar ali pra eles também, né? Twitter, eu particularmente não ponho. Mas você pode mandar o link por e-mail. Esse incorporar, quando a gente coloca, é porque você vai colocar em algum site seu, em algum blog, né? E tem esse que é o mais. O que é o mais? O mais é, por exemplo, você mandar pra qualquer aplicativo que você já tem no seu celular. Então, ele só vai te dar as opções que você já tem no seu celular. Se você não quer nenhuma dessas opções, o que você vai fazer? Você copia o link, né? Então, copiar, olha lá. Cliquei, ele mostrou lá. Copiado, certo? Copiou. E aí, você pode ir lá no seu Google Classroom. Você pode ir no WhatsApp. Onde você quiser. Apesar daqui, né? Já ter essa opção do WhatsApp. Olha só. Mais, ó. Tá vendo aqui, ó. Já tem a opção do WhatsApp. Então, você pode mandar também. Mas o link, de repente, você acha mais fácil, mais prático, né? Só. A gente vai colocando no lugar, né? O nosso quebra-cabeça, ele faz no barulhinho, ó. Tá vendo? Ele já encaixa sozinho, né? Quando você consegue acertar o quebra-cabeça. E aí, ó. Você pode pegar e já ir arrastando, ó. Você arrasta, ele já vem todos os que você montou. Ó, eu montei. Foi parabéns pra mim. Aí, ele vai mostrar o tempo. Tá vendo aqui, ó. Mostra o tempo certinho. Qual que é o número de peças, né? Que eu coloquei. Muito legal, gente. Adorei. E olha aqui. A gente pode enviar pra outras pessoas. Ou então, fazer novamente o quebra-cabeça. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, gente, dá um like. Já compartilha com outras professoras pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Eu agradeço muito, muito cada um de vocês. Vocês me sentiam. Vocês são maravilhosos. Cada elogio que eu recebo, eu fico muito, muito feliz, tá? Obrigada. Vamos crescer juntas, meninas. Um grande beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.